Sei que você estava aqui e sempre pude te sentir Mas nunca soube como procurar Você chegou sem avisar Me fez sorrir, me fez cantar Me deu o dom da vida Aleluia 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 A minha alma se acendeu O mundo todo renasceu Meu coração agora vive em paz E nem as mais belas canções, poemas, salmos e orações Descreve o que eu sinto Aleluia 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 Eu vejo o céu Eu vejo o céu, eu vejo o mar Eu vejo a noite e o luar Eu vejo como é grande Seu amor Eu vejo o dia amanhecer Eu quero tanto agradecer E é por isso que eu canto Aleluia 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 Tu te abeiraste da praia Não buscastes nem sábios nem ricos Somente queres que eu te siga Senhor, Tu me olhaste nos olhos A sorrir pronunciaste meu nome Lá na praia Eu larguei o meu barco Junto a Ti Buscarei outro mar Tu Sabes bem que em meu barco Eu não tenho Nem espadas nem ovo Nem espadas nem ovo Somente redes e o meu trabalho Senhor, Tu me olhaste nos olhos A sorrir A sorrir Pronunciaste meu nome Lá na praia Eu larguei o meu barco Junto a ti, buscarei alguma Tu, minhas mãos solicitas Meu cansaço, que a outros descanse Amor que almeja seguir amando Senhor, Tu me olhaste nos olhos A sorrir, pronunciaste meu nome Lá na praia, eu larguei o meu barco Junto a ti, buscarei alguma Tu, pescador de outros lados Rância eterna, de almas que esperam Bondoso amigo, assim me chamas Senhor, Tu me olhaste nos olhos A sorrir, pronunciaste meu nome Lá na praia, eu larguei o meu barco Junto a ti, buscarei outro mar Lá na praia, eu larguei o meu barco Senhor, Tu me olhaste nos olhos A sorrir, pronunciaste meu nome Lá na praia, eu larguei o meu barco Junto a ti, buscarei outro mar 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 Amém Das muitas coisas do meu tempo de criança Guardo vivo na lembrança o aconchego do meu lar No fim da tarde, quando tudo se aquietava A família se ajeitava lá no alfembro a conversar Meus pais não tinham nem escola nem dinheiro Todo dia, o ano inteiro, trabalhavam sem parar Faltava tudo, mas a gente nem ligava O importante não faltava, seu sorriso e seu olhar Eu tantas vezes vi meu pai chegar cansado Mas aquilo era sagrado, um por um ele afagava E perguntava quem fizera a estrefolia E a mamãe nos defendia, tudo aos poucos se ajeitava O sol se punha, a viola alguém trazia Todo mundo então pedia Pro papai cantar com a gente Desafinado, meio rouco e voz cansada Ele cantava mil toadas Seu olhar ao sol coente Passou o tempo, hoje eu vejo a maravilha De se ter uma família De se ter uma família Quando tantos não a tem Agora falam do desquite e do divórcio O amor virou consórcio, compromisso de ninguém E há tantos filhos que têm mais do que um palácio Gostariam de um abraço e do carinho entre seus pais Se os pais amassem, o divórcio não viria Chame a isso de utopia Eu a isso chamo Paz Essa é uma canção De amor Veja onde está o seu coração Coloque-o na palma da mão É preciso ofertar O amor mais sincero O sorriso mais puro E o olhar mais fraterno O mundo precisa Saber a verdade Passado não volta Futuro não temos E o hoje não acabou Por isso Ame mais Abrace mais Pois não sabemos Quanto tempo temos Pra respirar Fale mais Fale mais Ouça mais Vale a pena Lembrar que a vida É curta demais Demais É preciso ofertar O amor mais sincero O amor mais sincero O sorriso mais puro O amor mais sincero E o olhar mais fraterno E o olhar mais fraterno Abraze mais Abraze mais Pois não sabemos Quanto tempo temos Para respirar Para respirar Fale mais Fale mais Ouça mais Vale a pena Lembrar que a vida É curta demais Fale mais Ame 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 mais Vale a pena lembrar que a vida é curta demais Vale a pena lembrar que a vida é curta demais O sonho que tive essa noite foi um exemplo de amor Sonhei que na praia deserta eu caminhava com o nosso Senhor Ao longo da praia deserta quis o Senhor me mostrar Cenas por mim esquecidas de tudo que fiz nessa vida Ele me fez recordar Cenas das horas felizes que a mesa era farta na hora da ceia Por onde eu havia passado ficaram dois pares de rastros na areia Então o Senhor me falou em seus belos momentos passados Para guiar os seus passos eu caminhava ao seu lado Porém minha falta de fé tinha que aparecer Quando passavam as cenas das horas mais tristes de todo o meu ser Então ao Senhor reclamei Somente o meu rastro ficou Quando eu mais precisava Quando eu sofria e chorava O Senhor me abandonou Naquele instante sagrado Que ele abraçou Me dizendo assim Usei a coroa de espinhos Morri numa cruz Se duvidas de mim Filho estes rastros são meus Ouça o que eu vou lhe dizer Nas suas horas de angústias Eu carregava você Eu te amo Eu te amo Ainda que a figueira não floresça Nenhum fruto produz a navideira Todavia eu me alegrarei em Ti Só em Ti, Senhor Pode o fruto da oliveira mentir Nem os campos produzirem mandimentos O Senhor é minha força e Ele exaltarei Louvarei Seu nome para sempre Cantarei, louvarei, adorarei Seu nome para sempre Exaltarei, proclamarei A força do meu Deus eternamente Cantarei, louvarei, adorarei Seu nome para sempre Exaltarei, proclamarei A força do meu Deus eternamente Tenho esperança, confiança e a certeza Ele jamais falhará Meu socorro, Ele proverá Tenho esperança, confiança e a certeza Ele jamais falhará Meu socorro, Ele proverá Ainda que a figueira não floresça Nem o fruto produz a navideira Todavia eu me alegrarei em Ti Só em Ti, Senhor Pode o fruto da oliveira mentir Nem os campos produzirem mandimentos O Senhor é minha força e Ele exaltarei Louvarei Seu nome para sempre Cantarei, louvarei, adorarei Seu nome para sempre Exaltarei, proclamarei Exaltarei, proclamarei Exaltarei, proclamarei A força do meu Deus eternamente Tenho esperança, confiança e a certeza Tenho esperança, confiança e a certeza Tenho esperança, confiança e a certeza Ele jamais falhará Tenho esperança, confiança e a certeza Ele jamais falhará Meu socorro, Ele proverá Cantarei, louvarei, adorarei Seu nome para sempre Exaltarei, exaltarei, exaltarei Exaltarei, proclamarei Exaltarei, proclamarei A força do meu Deus eternamente Tenho esperança, confiança e a certeza Ele jamais falhará Meu socorro, Ele proverá Tenho esperança, confiança e a certeza Ele jamais falhará Meu socorro, Ele proverá Meu socorro, Ele proverá Ó Deus, dai-me fé para resistir as provações Pois é em Ti, Senhor, que busco a força e coragem para lutar Na certeza da vitória Tenho esperança, confiança e a certeza Ele jamais falhará Meu socorro, Ele proverá Meu socorro, Ele proverá Meu socorro, Ele proverá Meu socorro, Ele proverá Voa, voa, Espírito Santo Voa, voa, Espírito Santo Vem, vem, Espírito Santo Vem iluminar Vem, vem, Espírito Santo Vem, vem, włos Sobre nós repousar Vem, vem, Espírito Santo Vem iluminar Vem, vem, Espírito Santo Sobre nós repousar Vão dançar na Tua presença Vem Espírito me embalar Vão surgir línguas de fogo bailando no ar Vou dançar na tua presença, vem espírito me embalar Vão surgir línguas de fogo bailando no ar Bailando no ar Incendeia, incendeia Batiza meu espírito santo, com tuas asas queimando meu corpo Incendeia, incendeia Sobra o espírito santo, sobrevoa esse lugar Voa, voa Vem, vem espírito santo, vem ilumina Vem, vem espírito santo, sobre nós repousar Vem, vem espírito santo, vem ilumina Vem, vem espírito santo, sobre nós repousar Vou dançar na tua presença, vem espírito me embalar Vão surgir línguas de fogo bailando no ar Vou dançar na tua presença, vem espírito me embalar Vão surgir línguas de fogo bailando no ar Bailando no ar Incendeia, incendeia Batiza meu espírito santo, com tuas asas queimando meu corpo Incendeia, incendeia Sobra o espírito santo, sobrevoa esse lugar Incendeia, incendeia Batiza meu espírito santo, com tuas asas queimando meu corpo Incendeia, incendeia Sobra o espírito santo, sobrevoa esse lugar Voa! 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 Espírito! Voa! 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 Foa! Pode parecer que está perdido Pode parecer não ter mais jeito Mesmo se a dor no peito machucar Sei que do meu lado vai estar Sinto em mim crescer a coragem pra vencer Então moro com unção e com poder Pai, em nome de Jesus Pelo sangue de Jesus Tomo posse da vitória em minha vida agora E a vitória passa pela cruz Pai, em nome de Jesus Pelo sangue de Jesus Tomo posse da vitória em minha vida agora E a vitória passa pela cruz Deus sempre mostra o caminho a seguir Nesse caminho a vitória vai surgir Oh Oh, 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 oh Pode parecer que está perdido Pode parecer não ter mais jeito Mesmo se a dor no peito machucar Sei que do meu lado vai estar Sinto em mim crescer Há coragem pra vencer Então moro com unção e com poder Pai, em nome de Jesus Pelo sangue de Jesus Tomo posse da vitória em minha vida agora E a vitória passa pela cruz Pai, em nome de Jesus Pelo sangue de Jesus Tomo posse da vitória em minha vida agora E a vitória passa pela cruz Pai, em nome de Jesus Pelo sangue de Jesus Tomo posse da vitória em minha vida agora E a vitória passa pela cruz Deus sempre mostra o caminho a seguir Nesse caminho a vitória vai surgir Jesus 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 Jesus, Jesus, Jesus Jesus, Jesus, Jesus Oh Jesus Pai em nome de Jesus É o nome de Jesus Eu tome força e não me dê agora Vem me curar, Senhor Com o teu sangue, Jesus Pelas tuas santas chamas Eu tomo fonte da vitória Filho de Davi Jesus Deus sempre mostra o caminho a seguir Nesse caminho a vitória vai surgir Deus sempre mostra o caminho a seguir Nesse caminho a vitória vai surgir Proclama Jesus 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 Jesus, 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 Jesus Jesus, a Ele toda honra, a Ele toda glória A minha cruz, ó Jesus, eu vou vencer Eu tomo voce da vitória E o impossível vai acontecer Pelo Teu santo nome, que tem todo o poder Jesus, 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 Jesus Jesus, 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 Jesus Jesus Senta aqui neste banco Pertinho de mim Vamos conversar Será que você tem coragem De olhar nos meus olhos E me encarar Agora chegou sua hora Chegou sua vez Você vai pagar Eu sou a própria verdade Chegou o momento Eu vou te julgar Pedi pra você não matar Nem para roubar Roubou e matou Pedi pra você agasalhar A quem tinha frio Você não agasalhou Pedir para não levantar Falso testemunho Você levantou A vida de muitos coitados Você destruiu Você arrasou Meu pai Meu pai lhe deu Inteligência Para salvar vidas Você não salvou Em vez de curar Os enfermos Armas nucleares Você fabricou Usando sua capacidade Você destruiu Você se condenou A sua ganância Foi tanta Que a você mesmo Você exterminou O avião O avião Que você inventou Foi para levar A paz e a esperança Não pra matar Seus irmãos Nem para jogar bombas Nas minhas crianças Foi você quem causou Essa guerra Destruiu a terra E seus ancestrais Você é chamado de homem Mas é o pior Dos animais Agora que estás Acabado pra sempre Vou ver se você É culpado ou inocente Você é um monstro Cobarde e profano É um grão de areia Frente ao oceano Seu oufalo alto Você tudo comprou Pisou nos mandamentos Que a lei santa ensinou A mim você não compra Como o dinheiro seu Eu sou Jesus Cristo O Filho de Deus Nossa Senhora Aparecida Nossa Senhora Aparecida Rogai por nós Ensina teu povo a rezar Junto a vós Trago aqui meus pedidos Promessas em suas mãos Milagres e graças Milagres e graças Por sua intercessão Devotos romeiros Por todos os lados Visitam com fé É o seu santuário Mãe do Brasil Mãe do Brasil Mãe morena A ti me consagro Ó minha nossa senhora Mãe dos filhos do Brasil Feliz aquele que se consola em seu colo E sente o que Jesus Sentir Ó minha nossa senhora Padroeira do Brasil Cuida mãe desses filhos Que te amam Com seu manto azul Amigo Um filho que corre pros braços da mãe E pede proteção Sempre haverá um lugar em seu coração Nunca se ouviu dizer que alguém tenha fé Feito um pedido A nossa senhora E não tenha sido atendido Novenas rosários a ti dedicados Com o terço na mão Aos seus pés ajoelhados Receba essas rosas Ó mãe Com amor te ofertamos Ó minha nossa senhora Mãe dos filhos do Brasil Feliz aquele que se consola em seu colo E sente o que Jesus E sente o que Jesus Sentiu Ó minha nossa senhora Padroeira do Brasil Cuida mãe desses filhos Que te amam Com seu manto azul O ano Ó minha nossa senhora Ó minha nossa senhora Mãe dos filhos do Brasil Feliz aquele que se consola em seu colo E sente o que Jesus Sentiu Ó minha nossa senhora Padroeira do Brasil Cuida mãe desses filhos Que te amam Com seu manto azul Anil Cuida mãe desses filhos Que te amam Com seu manto azul Anil Sou o o Cober Com seu manto azul Mãe dos filhos Resulta Que te amam Não vacve Com seu manto azul Com seu manto azul A gum Cober Amill Té Que te amam Quem Alô, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não mais te procurava Alô, meu Deus, senti saudade sua e acabei voltando aqui Andei por mil caminhos e como as andorinhas Eu vim fazer meu ninho em tua casa e repousar Embora eu me afastasse e andasse desligado Meu coração cansado resolveu voltar Eu não me acostumei nas terras onde andei Eu não me acostumei nas terras onde andei Alô, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não mais te procurava Alô, meu Deus, senti saudade sua e acabei voltando aqui Gastei a minha herança comprando só matéria E restou minha esperança de outra vez te encontrar Voltei arrependido de coração ferido E volto convencido que este é o meu lugar Eu não me acostumei nas terras onde andei 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 O Senhor é rei, o Senhor é rei, o Senhor é meu pastor e rei O Senhor está no céu, o Senhor está no mar Na extensão do infinito O Senhor está no céu, o Senhor está no mar O Senhor está no mar, na extensão do infinito Está no céu, está no mar, na extensão do infinito Está no céu, está no mar, na extensão do infinito Quando eu vacilar, eu não temerei Pois o Senhor está no céu, está no mar, na extensão do infinito Está no céu, está no céu, está no mar, na extensão do infinito Está no céu, está no mar, na extensão do infinito O Senhor está no céu, está no mar, na extensão do infinito O Senhor está no mar, na extensão do infinito O Senhor é rei, o Senhor é rei O Senhor é rei, o Senhor é rei O Senhor é rei, o Senhor é rei 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 Mãezinha do céu, eu não sei rezar Eu só sei dizer, quero te amar Azul é seu manto, branco é seu véu Mãezinha, eu quero te ver lá no céu Mãezinha, eu quero te ver lá no céu Mãezinha do céu, mãe do puro amor Jesus é teu filho, eu também sou Azul é seu manto, branco é seu véu Mãezinha, eu quero te ver lá no céu Mãezinha, eu quero te ver lá no céu Mãezinha do céu, vou te consagrar A minha inocência guarda sem cessar Azul é seu manto, branco é seu véu Mãezinha, eu quero te ver lá no céu Mãezinha, eu quero te ver lá no céu Mãezinha, eu quero te ver lá no céu Mãezinha do céu, eu não sei rezar Eu só sei dizer, eu quero te amar Azul é seu manto, branco é seu véu Mãezinha, eu quero te ver lá no céu 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 Um certo dia, a beira mar Apareceu um jovem galileu Ninguém podia imaginar Que alguém pudesse amar Do jeito que ele amava Seu jeito simples de conversar Tocava o coração de quem o escutava E seu nome era Jesus de Nazaré Sua fama se espalhou e todos vinham ver O fenômeno do jovem pregador Que tinha tanto amor Naquelas praias, naquele mar Naquele rio, em casa de Zaqueu Naquela estrada, naquele sol E o povo a escutar Histórias tão bonitas Seu jeito amigo De se expressar Enchia o coração De paz tão infinita E seu nome era Jesus de Nazaré Sua fama se espalhou E todos vinham ver O fenômeno do jovem pregador Que tinha tanto amor Naquelas ruas, naquele chão Naquele poço, em casa de Sinão Naquela réu, no entardecer O mundo viu nascer A paz de uma esperança Seu jeito puro De perdoar Fazia o coração Voltar a ser criança E seu nome era Jesus de Nazaré Sua fama se espalhou E todos vinham ver O fenômeno do jovem pregador Que tinha tanto amor Um certo dia Ao tribunal Alguém levou O jovem galileu Ninguém sabia Qual foi o mal E o crime que ele fez Quais foram seus pecados Seu jeito honesto De denunciar Mexeu na posição De alguns privilegiados E mataram A Jesus de Nazaré E no meio de ladrões Puseram sua cruz Mas o mundo ainda não ama Este Jesus Que tinha tanto amor Vitorioso Ressuscitou Após três dias A vida ele voltou Ressuscitado Não morre mais Está junto do pai Pois ele é o filho eterno Mas ele vive Em cada lar E onde se encontrar Um coração fraterno Proclamamos que Jesus De Nazaré Glorioso Triunfante Deus Conosco está Ele é o Cristo É a razão Da nossa fé E um dia Voltará E um dia Maria 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 Mãe de Jesus Maria 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 Roga por nós lá na cruz Maria 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 cheia de graça Maria Cuida da gente Passa na frente O nó desata Maria Cuida da gente Passa na frente O nó desata Minha mãezinha do céu, conheces meu coração Sabes do que preciso, levo ao teu filho minha oração O povo precisa de amor, o mundo precisa de paz És a mãe gloriosa, és poderosa, roga por nós És a mãe gloriosa, és poderosa, roga por nós Maria, Maria, Maria mãe de Jesus Maria, Maria, roga por nós lá na cruz Maria, Maria, Maria cheia de graça Maria cuida da gente, passa na frente o nó desata Maria cuida da gente, passa na frente o nó desata Mãe sublime de amor, abre os corações Conduza nossos caminhos, quebre as correntes e os grilhões Proteja nossas famílias com teu manto sagrado Bendito seja o teu ventre, nossa rainha, muito obrigado Bendito seja o teu ventre, nossa rainha, muito obrigado Maria, Maria, Maria mãe de Jesus Maria, Maria, roga por nós lá na cruz Maria, Maria, Maria cheia de graça Maria cuida da gente, passa na frente o nó desata Maria cuida da gente, passa na frente o nó desata Var a gente, passa na frente o nó desata Graça, ire, a gente, passa na frente o nó desata Obrigado.